Música O produto do teu verão está na Tudo de Boa. Música Olá pessoal, nós estamos recebendo aqui em TAPES hoje A dupla Dani e Tomás, eles que vão tocar no Clube Náutico Tapense na semana que vem E a gente vai conhecer um pouco da dupla. Dani, como é que tu começou na música? Primeiro, muito obrigada pelo convite da Lagoa TV A gente está muito feliz de estar aqui em TAPES pela primeira vez na TV E já tocamos algumas vezes aqui na cidade, então é um lugar que a gente conhece e gosta muito Bom, eu comecei praticamente junto com o Tomás, que é meu irmão Eu comecei com 9 anos a cantar com músicos da cidade E depois tivemos uma banda de pop rock, fizemos barzinhos E depois sim, fomos para a banda de baile E há 7 anos, né, juntos na banda Longa Metragem E agora em 2015, que nós começamos a usar o nome da dupla Dani e Tomás Vocês são de que cidade? De Arroio dos Ratos E tu Tomás, começou junto com a tua irmã, como ela disse, né E o violão, cara, como é que foi o começo? Ah, o violão foi duro o começo Duro pra mim, né, que tinha que ficar ouvindo, ele aprendeu a tocar Não, é, começou com uns 10, 11 anos o violão, mas já cantava com a Dani antes, né É, com 6 e eu com 9 Isso E daí foi, foi devagar a coisa, cheguei a quase desistir, mas depois fluiu a coisa E hoje é professor, né Isso, hoje sou professor de música, estão me formando na faculdade Mas como irmão mais novo, tu teve a Dani como uma apoiadora É, depois de apanhar muito, né, porque o irmão mais novo, ele sempre apanha A gente conseguiu, né, ensaiar bastante e estar aí juntos E vocês tem tocado em bares, principalmente, mais na rua? Não, a gente toca mais, na verdade, é com a nossa banda, né Que a gente tem a banda completa, com gaita, com bateria, baixa guitarra, né, violão, que é ele que faz E, então, barzinho, praticamente, hoje a gente não faz, né A gente tocou no Dom Carmelo, né, desculpa, eu sou um pouco complicada pra nomes Nós tocamos ali, mas foi mais pra divulgação mesmo da festa do dia 27 Sim Né, do Náutico Tapense Então a gente toca praticamente sempre com a nossa banda acompanhada Legal E vocês têm uma música de trabalho, né Isso E vocês estão fazendo um sucesso aí agora com essa música E eu quero ouvir essa música, vamos apresentar então pro pessoal Vamos lá, que bom Vamos lá Pode ser que eu tenha vindo até aqui Pra descobrir que eu não posso te esquecer Que eu não quero te perder Pode ser que o meu destino seja voltar Que eu ainda seja apaixonado por você e nada mais Pode ser que o tempo tenha passado e eu nem vi Mas quando eu te vejo Eu ainda sou a mesma No presente e no passado Se o meu destino é você Volta e faz amor comigo Daquele nosso jeito Tira de mim O melhor que eu posso ser Se o meu destino é você Eu paro de brincar com a vida Eu abra a porta, eu curo a ferida E volto Ai, 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 ai Quem é que vai me amar daquele jeito? Ai, 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 ai Quem se não for você? Ai, 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 ai Quem é que vai me amar daquele jeito? Ai, ai, ai Quem se não for você? Ai, 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 ai Muito legal E o contato pra vocês? Pra show, também o Facebook? Como é que a gente faz pra entrar em contato? Bom, o Facebook é só colocar lá Dani Tomás E também Dani Tomás Sou Fã Que é uma página do nosso fã clube O pessoal que vai aos shows junto com a gente Eles tem camiseta, tem os copos Então assim, o pessoal é muito legal Se quiserem entrar lá Dani Tomás Sou Fã Fala com eles Bom, e telefone 51-3656-1551 E também 51-99623-1561 com o André São os contatos então da banda Da dupla Dani e Tomás também com a banda longa-metragem Longa-metragem também Que é a banda que nos acompanha há 7 anos Legal A gente agradece a visita de vocês aqui a TAPS Esperamos com entusiasmo esse show aí do dia 27 E com certeza o clube náutico vai estar lotado pra receber vocês É muito legal Vai ser um barzinho Vocês tem alguma outra música Além dessa que vocês tocaram agora? Assim, de repente vamos fazer um cover então? Pode ser, pode ser Uma música que é bem pedida Que a gente gosta muito também Que é um sertanejo Bem conhecido E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Dispassando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira Te negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer Viver pra mim E não perca esse showzaço No dia 27 No Clube Náutico Tapense Aqui em Tapes Vem com o Dani Tomaz Valeu Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar Fretes e Viagens Entre em contato 9992-1257